Vejam agora 5 macetes do kit de reparos que eu sempre carrego comigo! Sem dúvidas, essas dicas vão fazer toda a diferença! Então, vamos lá, pessoal! Todo mundo tem um kit de reparos e esses 5 itens acho indispensáveis no meu dia a dia! Abraçadeira plástica, o fixador, o organizador espiral, a fita isolante e a fita dupla face! Muita gente já conhece todos esses materiais de consumo! Aqui mesmo no canal já falei de vários deles! Por isso, com o apoio da Schneider e da Stec, a ideia é mostrar um macete de cada um deles! E bora para o primeiro sem enrolação! As abraçadeiras plásticas soltas e fora da embalagem criam uma bagunça danada na caixa de ferramenta! E isso quase sempre acontece porque você abre o pacote errado, cortando o cano! Daí, qualquer movimento faz com que elas saiam da embalagem! Bom, pra resolver isso, basta cortar o meio do pacote! Dessa forma, fica fácil retirar as abraçadeiras e elas não saem do saco plástico com facilidade! Poxa, o que dizer quando o rolo de fita isolante atrapalha a passagem da fita? Esse problema é batata em reparos na instalação elétrica! Acontece sempre! Mas tem um macete! Basta criar um mini rolo de fita isolante com algum tubo pequeno! Olha só como é bem mais fácil fazer a isolação! Pessoal, esse macete vale aquele joinha! Aproveite e indique o canal para um amigo! Isso ajuda a gente demais! A dupla face é, sem dúvidas, o material desse kit que eu mais gosto! É muito comum que ela já venha, por exemplo, nas canaletas para cabo! Só que ela também vem em rolos! Assim dá pra usar ela pra aprender muita coisa! Agora, se tem uma coisa que irrita é tentar tirar a capa de proteção dela! Dá pra perder a paciência! Então, calma que eu tenho o macete! Basta você puxar um pouco da parte que cola por baixo do plástico protetor, pois ele fica livre pra ser puxado! É simples demais essa dica, mas eu sei que você já passou raiva com isso! Galera, não acabou! Eu trouxe mais duas dicas para mostrar, mas se liga nesse recado! Todos esses componentes estão disponíveis tanto no site da Schneider quanto no da Stek! Pra você acessar, deixei os links aqui na descrição! Agora, bora voltar pras dicas! Olha isso! Esse organizador de cabos que fica com a ponta desenrolando é uma tristeza! O visual não fica nada bom! E o macete pra isso é simples demais! Se você prender a espiral com uma abraçadeira plástica, o problema tá resolvido! Eu disse que a dica era simples, mas dá uma olhada nos cabos organizados por aí e você vai reparar que quase ninguém faz! Tá vendo essa desorganização? Aqui eu uso duas coisas pra resolver! Abraçadeiras... E o fixador! Primeiro, passo uma abraçadeira pelos furos do fixador, deixando uma boa folga! Em seguida, passo uma abraçadeira entre cada um dos cabos, pois elas vão ser os espaçadores! Pessoal, cada espaçador tem que ser passado por baixo da abraçadeira branca! Depois, é só ir ajustando as abraçadeiras até tudo estar apertado! Dá só uma olhada no resultado, fica bonito demais da conta! E você, qual é o macete que tem para o seu kit de reparos? Me conta nos comentários que eu quero saber! Galera, aqui do lado estou deixando dois vídeos com mais macetes para o seu dia a dia! Se não quer perder nenhuma dica que postamos sobre o mundo da elétrica, basta clicar no link eletro.ca aqui na descrição! Bem, é isso, nos vemos no próximo vídeo!